Fala aí pessoal do youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês Mais um vídeo de Ark galera, estamos eu meu piteiro e também um personagem né galera, não pode deixar de faltar, é personagem E hoje, o que que eu vou fazer? Metralha, o que que tu vai fazer? Explica pra gente É o seguinte, eu vi alguns bichos né, pra gente estar domesticando, vi aqui ó, 3 alossauros né, de boa, suave na nave Tranquilamente aqui ó, malandramente igual diz a turma, depois do fiasco que foi tentar domesticar um giganto galera Você acha que eu vou atrás de giganto? Você acha que eu sou besta de ir atrás de giganto de novo? Não galera, eu não sou besta de atrás de giganto, porque eu não tô afim de morrer de novo Mas, mete o dedo no like, apoia essa série e vamos que vamos galera, que é 20k, é nóis Então, galera, eu vou dar uma volta aqui pelo mapa, eu acabei achando aquele Rex lindão ali, só que eu não sei o level dele, eu não sei nada sobre ele Eu apenas quero domesticá-lo cara, tá vendo aqui ó, eu apenas quero domesticá-lo Então aqui ó, tá vendo essa caverninha aqui, essa parte aqui ó, vamos ver aqui se tem algum bicho aqui Não tem nenhum bicho que possa me atacar aqui, tem? Não tem né galera, então, vamos ver se a gente consegue pelo menos um Rex Pelo menos um Rex cara, eu tô aqui com 324 flechas Cadê ele? Olha ele ali Aí, pegou no rabo dele Pegou no rabo dele, pegou de novo Chega aí Rex É aqui ó tiozão É aqui que eu te quero Aqui ó, seria fácil de vir aqui né Vamos descer lá pra chamar ele galera Que é o seguinte Pra tá domesticando um Rex cara, eu nem sei que level que ele é, eu já vou domesticar logo de cara Porque eu, olha lá, ele é nervoso Aqui, olha só que lugarzinho parrudo cara Olha só que lugarzinho legal, bacana Pra tá ficando, se não bugasse né piteiro Se tu não bugasse Isso, aqui ó, nossa, mais que perfeito Hã, mais que perfeito cara Meu Deus do céu, se fosse pra eu cair aqui eu não caía Olha, pegou certinho Vamos lá Mais uma nas costas Cara, eu preciso trazer você aqui Eu preciso trazer você aqui E aí, isso Isso cara Hã, coisa linda hein velho Deixa eu aumentar um pouquinho o gama aqui galera Porque o gama corrector aqui tá no osso cara Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos acertando aqui Vamos de longe aqui mesmo Olha lá, no rabinho dele Ele tá mandando bala em todo mundo cara Vamos ver se a gente consegue domesticar sozinho aqui galera Porque lembrando É complicado galera, um rex Ele tá vindo Será que ele consegue subir aqui cara? Ah não, se ele subir aqui vai ser mancada cara Se ele subir aqui vai ser mancada 35 de dano Nossa cara, não tá dando Que isso cara? Que isso? Não, não foge não Não foge não Não foge não velho Volta aqui Eu só quero domesticar você só um pouquinho Só um pouquinho cara? Ah não velho Não, volta aqui Isso meu querido Coisa linda do titio Vem com o tio metralha Vem que vem Vem que vem Vem que cano Não, mas só que não sobe nessa pedra aí não Se eu subir nessa pedra aí vai ser mancada Vai ser mancada e das babas ainda Pegou? Não, não tá pegando cara Não tá pegando velho O que que tá acontecendo? Ae 35 Mais 35 E galera Vamos Explode o like aí galera Que essa série tá merecendo Cara, muito like velho Eu tenho certeza Vocês são parrudo Vocês são bacana E toma no pé da orelha Toma no pé da lata E ele sobe aqui Dá um bug Ele sobe e eu me lasquei É basicamente assim que funciona Na série do tio metralho No bando No arque Basicamente né Cara, não tá dando dano cara É isso? Não é? Não, dano tá né Tá dando dano Olha lá, ele vai Vai mano Vixe, cara Será que 300 flechas vai dar? Com esses 35 De dano aqui Meu Deus do céu Isso Olha onde é que ele bugou Cara Olha onde é que ele bugou Olha só no focinho Eu quero deitar ele ali mesmo Vai, fica aí mesmo Isso Não Ó Ó Fica aí Fica aí Fica aí cara Fica aí cara Cadê você? Para Para de estremecer tudo aí velho Mano Cara Olha galera Vocês falaram pra mim o seguinte Metralha Eu quero bicho diferente Então vamos trazer bicho diferente Só que eu tô aqui apanhando Cara 300 flechas Cara Se não der 300 flechas E duas crossbow Cara Eu já paro de jogar arco Tá ligado? Vai mano Vai mano Carrega velho Vamos tentar matar esse bicho Tentar domar pelo menos Mano Ele tá sangrando já? É isso? É isso mesmo? Não metralha Você tá desperdiçando muita flecha Metralha Tá ruim demais Isso 35 Volta aqui Volta aqui Que é com nós Isso Bem no meio do rabo Volta aqui Que eu sei que você volta Você é teimoso Você é teimosão velho Isso Vem Cara Esse Rex aqui vai ser Zica Ele deve ser level muito alto Galera Porque ele não tá Ah lá Ele tá fugindo Tá fugindo Tá rodeando Quando ele começa a rodear assim Quer dizer que ele já vai deitar Quer dizer que ele já vai deitar Tomou na cara Tomou no zóio E volta aqui tio Volta aqui Isso Coisa linda Mano Você é louco velho Eu tô aqui galera Eu tô aqui entusiasmado E galera É o seguinte Pra essa série bombar Galera A gente precisa chegar Pelo menos a uns 200 likes Será que a gente consegue Cara Pessoal aí Eu gostaria que vocês apoiassem Pessoal Tá apoiando bastante Nas outras séries Essas séries do Xbox Parece que o pessoal Não tá gostando muito Quero as dicas de vocês Também galera Metralha Abre outro servidor Cara Eu tô precisando aí Se alguém quiser me doar Um Xbox One Um PS4 Pra mim abrir um servidor Eu abro cara Eu rostei pra vocês Sem problema Sem problema Eu rostei o servidor E tamo aí cara Olha só mano Coisa linda Esse Rex Nem sei que level que é Esse level muito alto Porque ele tá demorando muito Pra cair cara 300 flechas 300 flechas Já foi quantas flechas Foi mais de 100 flechas Não Não buga não cara É quando acontece Essa bugadinha Me dá uma raiva Cara Que eu perco flecha Eu aperto Depois que vai Pronto Opa Toma Toma Nossa velho Perfeito hein Isso errei Perdi a flecha Não 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 Você não vai pra água Velho Você não vai pra água Galera E o nome desse Rex Vai ser o que Vai ser o que Cara Nem sei o nome desse Rex Isso Tomou bem no meio do focinho Tomou outra E aí ele buga Isso Coisa linda cara Mano O que que aconteceu Ele não tá atirando Olha lá cara Atirou umas par de flechas E não deu dano Não deu nada Como é que é isso Pode um negócio Descarnado Pode Volta aqui cara Volta aqui Uh Bem no meio do rabo Vai cair Vai cair Não não vai cair Ele vai voltar Olha lá Galera O que eu acho bonito do Rex É que ele é teimosão Tá ligado Ele vem Ele vem que vem Babando cara Olha lá Coisa linda Eu peguei Eu acho que eu peguei O lugar mais privilegiado Aqui cara Pra tá Metendo flecha nele E daqui a pouco Ainda bem que eu trouxe Duas crossbow Cara Se não tá na roça Não não vou atirar não Espera ele dar a voltinha Deu a voltinha Vai pegar Vai pegar Pegou Mais 35 de dano Cara eu preciso aumentar Mais o meu dano Cara Só pra vocês terem noção Meu dano tá dando Olha lá 35 cara Só que o meu dano Aqui Volta Volta Eu não quero você longe Eu não quero você longe Volta aqui Rex Qual é que é Tá com medo cara É só um carinha aqui Pelado Eu tô pelado cara Eu tô com a roupa aqui Só de couro Aí ele buga Nossa cara já tá sangrando Cara Isso é importante Metralha Como que faz aí Galera O servidor aqui Que eu tô jogando Na série Friends Ele está Com a situação do que? De flecha Cara Que isso? Não faz isso comigo Não me assusta Vocês viu que ele ia subindo Ele ia subindo ali Ele ia subindo ali Ele ia Nossa velho Não brinca comigo não Que isso cara Bugou Bugou ele deitou? Não Cai do server Não brinca não Não brinca não Ah não brinca não Cara Não Não caí do server Uh Pensei que eu tinha caído do server Cara Se eu tivesse caído do server Eu ia ficar muito macho Eu ia ficar mais macho Do que eu já sou Tá ligado? Eu ia ficar mais macho Do que eu já sou Nossa mano Esse rex tá boladão Tá boladão esse rex Tá sangrando demais E não tá caindo Cara Vamos lá E eu tô atirando De frente o tarculizante Cara Olha lá Vai mano Atira aí cara Ele deu Olha Ele tá dando a volta ali Cara Ele pegou Que o bagulho ali Ele pode subir Ali Ele pode fazer qualquer coisa Ali Vai mano Vai mano Ah Quebrou 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 Vamos aqui Vamos aqui Uh Tem mais uma aqui galera Tem mais uma Caramba velho Que level que é esse rex Joe Ele tá sangrando pra caramba E não cai Mano Cai Eu só quero que você caia Por favor Por favor Vamos lá Olha só Pegou no focinho Pegou Olha lá Essa aí pega Pegou Não pegou Volta aqui Joe Volta aqui Só faltava ele embora agora Olha que filha da mãe Olha que filha da mãe Ah não velho É sério que ele foi embora? Ele já tá pra cair velho Ele já tá pra cair Ele já tá pra cair E o filha da mãe vai embora Não é assim não que funciona não Cadê ele? Ah velho Tá de brincadeira? É assim mesmo? Tipo o rex some Desaparece Do nada Caraca velho É sério isso? Ah não Ele tá ali Ele tá ali Ele é esperto Ele tá esperto Ah mano É um dos rex Filha da mãe É aquele rex Que fala assim Eu não vou ser tamado E vou morrer Olha só Tem a alossaura ali Velho Tem a alossaura ali Vem aqui rex Vem aqui Vem aqui Aqui Tô aqui Só esperando você Vem aqui rex Vem aqui rex Cara Não Não é assim não Aqui ó Oi Tô aqui ó Aqui ó Ah não velho Ah não velho Vem aqui rex Cara Esse rex aí Foi filha da mãe Esse rex Foi filha da mãe Muito filha da mãe Olha lá Agora os alossauros Ficam ali ó Só ali ó Na moita Se eu chegar A pousar aqui O bicho pega Cara Eu vou aqui ó Eu vou aqui Nossa piteiro Não faça isso comigo Piteiro Pousa cara Isso Vem aqui rex É aqui mesmo Que eu quero Olha só Que lugarzinho perfeito Aqui ó Não piteiro Cara Não faça isso Sempre tem que ter Uma açãozinha Quando o metralha Vai domar algum bicho Isso olha Olha a ação Olha a ação Cara Ah não velho É assim que funciona mesmo Não vou conseguir Domar esse rex Cadê esse rex E os alossauros Tinha subido Lá em cima Cara Os alossauros Tinha subido Lá em cima Vem lá velho Aqui ó Outro lugarzinho Parrudo Aqui ó Vai fica aí Isso Pousa aí cara Ô Ah não velho Isso Pousa Pousa Vai vai Assim Cadê o rex Cadê o rex Nossa mano Esse rex Rebentou comigo Esse rex Acabou com o meu gameplay Cara Ah não Nunca acredito Olha lá Agora os alossauros Tão tudo atrás de mim E o rex Sumiu Ah mano Você tá de brincadeira Comigo Cara Se eu pegar Esses alossauros Aqui Cara Caraca Velho Vamos Não Não Perdi Perdi até a vontade Cara Cadê o rex Cara Os alossauros Tá pra lá E o rex E o rex O rex sumiu Era um rex Galera Level muito alto Cara A hora que ele tava Pra cair o filho da mãe Vai E me dá uma dessa Velho Não acredito Cara Não acredito Caraca Velho Essa daí Foi pra acabar Deixa eu ver Se eu acho ele Por aqui Como pode Um rex Sumir assim Cara E ainda Com esses lag Maroto A internet Do tio metal Hoje tá uma delícia Cara A internet minha Hoje tá parecendo Aquelas internet Tipo net Tá ligado Cara O rex sumiu Mesmo Perdemos o rex Agora não foi culpa minha Não galera Vocês viram Que é o rex Filha da mãe Por isso que eu falo Pra vocês Pra domesticar Um cara desse Tem que ser em dois Não tem jeito Tem que ser em dois Deixa eu ver aqui Eu queria muito Muito domar esse rex Mas Não teve jeito Vocês viram Vocês mesmo viram Que eu fui atrás Eu tentei Tinha dois alossauros Perigo constante E agora? Não tem nada Aqui cara Isso mesmo rex Você Tá de parabéns Muito esperto Você A inteligência artificial Do jogo Galera Não tinha isso Como assim metade Não tinha isso? Não Quando o rex Tava pra deitar Ele ficava Vindo e voltando Vindo e voltando Ali Sem problema Agora não galera O que que acontece Ele vê que ele Vai ser deitado Ele vai desmaiar Ele sai fora Ou ele vai pra água Que é o instinto dele Né? Eu achei muito Muito bacana isso daí E ou se não Ele pega e E vaza O que que é aquilo cara? E só que O problema é que Ele desrespawnou Cara Ele sumiu Ele sumiu Mesmo Ele sumiu Desapareceu do mapa Dá uma olhada Desapareceu do mapa Cadê? Desapareceu cara Não tem jeito Rex Que a gente Tava damando Ai meu Deus do céu Quando eu não consigo Tamar Eu consigo morrer Tá ligado? Tipo assim Quando eu tô quase Deitando o bicho Eu morro Deixa eu ver Não cara Eu não vou desistir De achar essa Esse bicho aí cara Estamina tá acabando Deixa eu pousar aqui Que se não Daqui a pouco eu morro Mas sabe o que Eu tô no barato De fazer Sumiu Tomou chá De sumiço Cara Deixa eu aumentar Um pouco aqui O dano Desse bicho Que eu vou Vou usar ele Pra estar Batendo nos Alossauros Tá ligado? Vai cara Não é pra comer não Cara Vai levanta daí Isso Olha que coisa linda Ele levanta E volta de novo Deixa eu ver galera Se eu acho aqui Caraca velho Aquele Rex Ia ser Top Deixa eu ver Não tem nada aqui Cara E agora galera Mas é o seguinte galera Deixa nos comentários O que vocês querem Que eu faço O que querem Que eu domestique Porque essa domesticação Aqui não foi muito boa Não cara Eu já até me perdi Eu já até me perdi Da minha base Cara Deixa eu voltar Pra trás Aqui Que eu sou meio no bom Se eu não acertar O caminho que eu tava Eu perco E já era Deixa eu voltar pra cá Voltar pra trás Então é o seguinte galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscreva no canal Do Metralha Tamo junto É nóis Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo Pra vocês O cara Chegando é um galvão Tchau